Brincar um pouco? Olha só que legal! Tem surpresinhas aqui dentro! Vamos dar um passeio usando a galinha pintadinha! Vamos abrir a portinha Ups, tem água aqui Prendendo Pronto Nós temos formas Nós temos um pentágono amarelo Vamos encaixar Um triângulo roxo Uma estrelinha vermelha Aqui em cima Um círculo branco Aqui em cima também E um quadrado azul Aqui do lado Da dona borboletinha E olha só que temos aqui Vamos abrir A galinha pintadinha Olha só que bonitinha Colocar a galinha pintadinha Aqui para dar uma volta na van Espere A galinha pintadinha trouxe alguma coisa para a gente Vamos ver o que é Hum O que será O pintinho amarelinho Amarelinho Tem mais coisa aqui dentro A dona baratinha A borboletinha A borboletinha E o galo carijó E o galo carijó Espere Tem mais coisa aqui dentro A galinha A galinha colocou um ovo Um ovo de chocolate Vamos ver o que tem dentro deste ovo Hum Tem uma surpresinha Veio esse brinquedinho E é como se fosse uma peteca Temos que bater Hum E jogar para cima Temos que ficar jogando Vamos ver Tem mais alguma coisa aqui dentro Lego Minifigures Da Disney Tem algum bonequinho E qual será que nós tiramos Folhetinho Nós tiramos Esse aqui é um ET Olha que gracinha Se vocês gostaram Querem ver mais vídeos Com a galinha pintadinha Vídeos de brinquedos Surpresas Não se esqueça de se Vídeos de brinquedos Mas Obrigado.